Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Uma notícia antes é que a cantora Preta Gil, que se separou este ano, está em tratamento contra um câncer. Ela foi ao Santuário de Aparecida, que fica na cidade de Aparecida, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Na legenda da postagem, ela fez um desabafo e confira o que ela disse. Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses. Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos, que não me abandonaram, que não largaram as minhas mãos. Nesta última quinta-feira, o apresentador Silvio Santos voltou a aparecer nas redes sociais. Porém, todo mundo notou e foi manchete em vários portais de notícias. É que Silvio Santos apareceu sem dentadura. Isso mesmo, sem dentadura. O apresentador apareceu em um vídeo para recomendar um livro que conta a sua história. Ele disse assim com essas palavras. Olha, eu acabei de ler o livro Silvio Santos Vem Aí, de Tiago Ramos e Matos. É um bom livro, principalmente a partir da página 176. Momento em Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas. É um bom livro para quem é fã de Silvio Santos. Disse ele no vídeo. E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento.